Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu queria convidar vocês para assistir a nossa quarta aula. Se você perdeu os outros vídeos, eu vou deixar uma playlist aqui para facilitar, caso você queira rever esses vídeos também, tá bom? Está tudo organizado em uma playlist de revisão de língua portuguesa. E antes da gente começar a aula, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Se inscreve no canal, se ajuda a gente a levar nossa mensagem a mais pessoas. Ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo que eu colocar aqui no canal. Logo que você receber a notificação, você já vai saber. Tem vídeo novo, opa, deixa eu ir lá conferir o que o Yuri colocou lá no canal. E, por fim, eu queria pedir a vocês reforçar, na verdade, esse pedido. Deixe um joinha, comentem aí para mim nos comentários a respeito da opinião de vocês sobre o curso. Se está ajudando, se não está ajudando, o que vocês gostariam que eu fizesse diferente. Eu estou aqui para fazer o melhor, para que eu possa servir, para que eu possa ajudar vocês e para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas. Todo esse conteúdo só tem sentido por sua causa. Então, é muito importante saber a sua opinião. Deixa aí para mim nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Então, vamos para a nossa aula? Oi, gente. Então, vamos a mais uma aula do nosso curso de língua portuguesa, tá certo? A gente vai continuar o que a gente já vem construindo aí nessas últimas três aulas. Vocês têm acesso à playlist aí, que vocês têm acesso aos outros vídeos no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre sintaxe. Antes de a gente começar, é muito importante a gente pensar naquela nossa primeira aula sobre a organização do saber gramático. É importante ficar claro que se a gente ficou observando as palavras ou alguns grupos de palavras para classificá-los, quando a gente estava olhando as classes de palavras, substantivo, adjetivo, numeral, ou de verbo, verbo, etc. Todas as classes de palavras que a gente viu, a gente viu que existiam critérios diversos para classificar as palavras, né? Mas sempre em relação à forma, às vezes a semântica, né? E até alguns critérios sintáticos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas conjunções. Agora, nós vamos ter esse olhar realmente focado na sintaxe. E o que é isso? Nós vamos agora olhar para os enunciados linguísticos, né? Os enunciados da língua, mas para a relação que os grupos de palavras que estão desempenhando determinadas funções têm uns para com os outros. Imagina uma linha horizontal onde estão dispostos alguns blocos. nós vamos analisar a relação que esses blocos têm uns com os outros, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aí nesses exemplos que eu coloquei para vocês. A retificação da velha estrada é uma obra inadiável. Que jogo espetacular! Bons ventos o levem! Então, veja bem. Nós temos aí três exemplos, mas que têm diferenças significativas na sua estrutura, né? Por exemplo, no primeiro, eu consigo verificar que tem um verbo aí, né? Um verbo que liga uma obra inadiável à retificação da velha estrada. No segundo exemplo, eu já não tenho esse verbo. Que jogo espetacular! Não tem um verbo, né? Bons ventos o levem! Nesse caso, eu tenho um verbo, né? Então, eu tenho estruturas diferentes. E isso é muito importante ter essa consciência de que o verbo, ele desempenha uma função muito importante para a questão da sintaxe, tá certo? Se a gente reparar, né? Que a frase, ela é uma estrutura de um sentido completo, né? Podendo ser formada por uma ou mais palavras e que ela é representada, tá certo? Graficamente, pela letra maiúscula, uma pontuação, um ponto final, um ponto de exclamação, de interrogação, eu tenho essa noção de que todos os três exemplos que eu mencionei aqui são frases, não são? Agora, no caso do segundo exemplo aí, Que jogo espetacular! Eu tenho uma singularidade em relação ao primeiro. Eu não tenho a presença de um verbo, né? E por esse motivo, eu posso ter frases nominais, né? Que não tem a presença de um verbo, ou frases verbais, E nesse caso, essas frases são formadas por uma ou, no caso, pode ser até por mais orações, tá? Como que eu vou considerar a oração? Se vai ter ou não a presença de um verbo. Eu coloquei um exemplo aí de oração para vocês, né? Oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, por isso que aquela frase Que jogo espetacular! Ela não é considerada uma oração porque não tem verbo, ok? Geralmente, ela apresenta sujeito e predicado. Toda frase ela apresenta que é uma oração no caso, toda oração apresenta sujeito e predicado. Olha para você ver a palavra que eu coloquei entre vírgulas. Normalmente. Por quê? Porque podem ocorrer orações que só são formadas pelo predicado que o sujeito de alguma forma não está aparecendo ali. O que não significa que ele não está ali, tá? Em alguns casos realmente nós vamos ter oração sem sujeito. Mas, em muitos casos, ele pode também estar escondido ali e ser percebido através da terminação do verbo. Olha para esses exemplos que eu coloquei aí para vocês. Vamos conferir esses exemplos, né? A menina banhou-se na cachoeira. Quem se banhou na cachoeira? A menina, né? Agora, se eu considero a oração seguinte, choveu durante a noite. Quem choveu? Não tem quem choveu. Por quê? Porque eu estou tratando de um fenômeno da natureza. Não foi uma ação desempenhada por alguém especificamente, né? É uma particularidade do português. No inglês, a gente tem o it para poder contemplar esse tipo de processo verbal, né? It rains. Mas no português, não. Choveu durante a noite. Em toda oração, ela vai ter um verbo, ou uma locução verbal, tá? Lembra lá da nossa aula número 3 que a gente fala sobre locução verbal. Vai estar aí o link também na playlist para você assistir, tá bom? Então, ele vai ter sempre um verbo ou uma locução verbal. Então, nesse caso, as frases nominais, elas não podem ser analisadas sintaticamente, ou seja, sintaticamente, ou seja, essa frase aqui, ó, que jogo espetacular, ela não pode ser analisada sintaticamente. Ela é uma frase exclamativa, né? É uma das classificações que eu tenho para as frases. Elas podem ser afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas, optativas, no caso de opção, né? E imperativa. Essa é uma frase exclamativa. só isso. Eu não tenho como analisar ela sintaticamente porque ela não tem verbo, né? Agora, vamos dar uma olhada nesses exemplos. O amigo retardatário do presidente prepara-se para desembarcar. Quem prepara-se para desembarcar? O amigo retardatário do presidente. Então, eu tenho aí um bloco que eu vou chamar de sujeito, né? Um dos termos da oração, o amigo retardatário do presidente. E a parte onde está o verbo e o verbo vai constituir um núcleo dessa parte, né? Prepara-se para desembarcar, é o que eu vou chamar de predicado. Ó, vamos dar uma olhada no segundo exemplo. Coloquei até de cores diferentes para vocês perceberem a diferença entre esses blocos, né? Eu vou fazer sempre a referência a blocos, tá? A vizinha revestiu o interior do ninho com macias plumas, tá? A vizinha é o sujeito, ok? E revestiu o interior do ninho com macias plumas é o predicado. O núcleo desse predicado é o verbo revestiu. Eu estou chamando de, o que eu estou chamando de sujeito e predicado são termos da oração. Termos são unidades sintáticas da oração. Por isso que eu dividi em blocos, tá bom? São unidades sintáticas. Lembra que a gente tratava, né, as unidades da fala, fonemas, as unidades da forma, morfemas, depois o conjunto formado por morfemas, a palavra. Agora, nós estamos analisando um conjunto de palavras que se agrupam e desempenham uma função sintática específica e logo constituem uma unidade sintática da oração. Isso eu vou chamar de termos, tá? E aí eu vou ter termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, a gente vai ver um pouco sobre eles aqui, nessa aula de hoje. O núcleo de um termo, isso é muito importante, lembra quando eu falei que revestiu é o núcleo do predicado da frase da vizinha que está em cima aqui, né, a vizinha, revestiu o interior do ninho com macias plumas e eu falei também que o amigo retardatário do presidente, amigo, é o núcleo, né, ou seja, a palavra que é a principal, né, geralmente ela é a palavra que não pode ser substituída, tá? Ela pode, no caso do sujeito, né, e ela geralmente é um substantivo, né, pode ser um pronome também, ou no caso do predicado, né, um verbo, né, que encerra a essência de sua significação. O que é isso, Yuri? Encerra a essência de sua significação? Que contém um significado mais importante. Se você observar aqui, ó, nessa primeira frase, o amigo retardatário do presidente, eu posso tirar retardatário e a frase, esse bloco ainda vai permanecer com sentido, não vai? O amigo do presidente, prepara-se para desembarcar. Eu posso tirar do presidente, que é a especificidade, né, fala de quem que ele é amigo. O amigo retardatário, prepara-se para desembarcar, mas eu não posso tirar a palavra amigo. O retardatário do presidente, aí muda o sentido, né, fica esquisita a frase, não fica? A mesma coisa com o bloco que constitui o sujeito na segunda, né, eu não posso tirar a vizinha, tá certo? E quando eu estou falando o predicado, eu não posso tirar o verbo. Prepara, eu não posso tirar nem revestir aqui embaixo, né, na segunda frase, porque eles constituem o núcleo do significado, tá certo? E aí, nós vamos falar dos termos essenciais da oração. Gente, quando eu estou falando de essência, eu estou falando daquilo sem a qual a oração não é uma oração, né, e os núcleos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Lembrando que o núcleo do predicado, ele é a parte sem a qual a oração deixa de ser uma oração. O sujeito é um núcleo que é essencial e que geralmente está presente nas frases salvo algumas exceções, tá? Então, vamos ver um pouco mais sobre o sujeito, né? O que eu estou chamando de sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa constituído por um substantivo, por um pronome ou por uma palavra substantivada. É muito importante a gente saber o que que consegue quais classes gramaticais formam o sujeito. Tá vendo a importância da gente ter estudado classe gramatical nas aulas anteriores? Porque é muito importante para a sintaxe, né? O sino era grande. Sino, gente, a palavra sino é qual classe de palavra? Um substantivo, não é? E ela também constituiu o núcleo do sujeito dessa frase. Ela tem uma educação fina. Ela é um pronome de caso reto, não é? E ela constitui o núcleo do sujeito dessa segunda frase. Isso não me agrada. Isso também constitui o núcleo dessa frase. E o último morrer pela pátria é glorioso. Olha pra você ver. Eu tenho morrer pela pátria. O verbo morrer está sendo usado na sua forma nominal. Então, é por isso que ele consegue desempenhar a função de sujeito. Porque ele está sendo usado na forma nominal. É como quando eu falo na frase fumar faz mal para a saúde. É uma informação muito evidente. Todo mundo sabe e que quem faz faz por livre e espontânea escolha. E assumindo os riscos. Porque a ciência mediante determinados estudos provou que é prejudicial para a saúde. Tá certo? Olha pra você ver aqui o predicado. O predicado é aquilo que se declara geralmente do sujeito ou atribuído ao sujeito. Então, eu posso atribuir aquela informação do verbo ao sujeito ou falar do sujeito. Como assim? Quando eu estou falando que o sino era grande, esse era grande é uma característica do sino. quando eu falo que isso não me agrada o que não me agrada é uma característica disso. Que é uma palavra que eu não sei exatamente o que é só por essa frase. Ela tem uma educação fina. Eu estou declarando que ela tem essa educação. Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção nessa questão do sujeito e predicado. Sabe por quê? A gente aprendia que sujeito é o que pratica a ação verbal. Eu vi muito aluno com essa definição e ela revela um despreparo de alguns professores para ensinar sintaxe e refletir sobre esse termo essencial da oração. Nem sempre o sujeito pratica a ação da frase. Às vezes, está só sendo falado algo sobre ele. O sino era grande, mas o sino não está praticando nenhuma ação. O era é um estado do sino. É o estado de ser dele, mas ele foi fabricado grande, mas ele não está praticando o máximo, até porque o sino é um objeto que não tem capacidade de desempenhar por si só uma ação. Então, a gente tem que refletir um pouco sobre esses conceitos que a gente aprende e desapegar deles, porque eles atrapalham a gente. O sujeito, por sua vez, ele pode ser expresso eu viajarei amanhã. Então, você está vendo o pronome eu aí na frase, até coloquei de azul, eu viajarei amanhã. Agora, ele também pode ser oculto, não pode? Eu posso só falar viajarei amanhã, como eu coloquei aqui na segunda frase aqui para vocês. Viajarei amanhã. Como que eu sei que é eu? porque o verbo viajar estará conjugado na primeira pessoa, né? Viajarei do futuro do presente, né? Esse irei, essa terminação indica que é futuro e indica que é a primeira pessoa, né? Através dessa terminação do verbo, eu sei qual pessoa do discurso, né? Ele está sendo conjugado. Então, eu falaria que o eu está oculto aí, né? O sujeito também pode ser, em relação ao efeito verbal, ele pode ser agente, ou seja, ele que desempenha a ação, né? E a gente já falou um pouco sobre isso também, quando a gente falou sobre as vozes verbais, na aula número dois, perdão, na aula número três, tá? Tem aí a aula número três, recomendo que vocês voltem para ver essa parte de verbo que vai ajudar a compreender e deixar mais fixo esse conteúdo. E nós temos o sujeito paciente que vai ser aquele que vai sofrer ou que vai receber ou que vai de alguma forma ser passivo em relação a essa ação verbal, tá? Quando eu falo passivo não significa que ele não desempenha, que ele não tem nenhuma participação no processo que o verbo está expressando, mas que ele não é o agente, que ele não está na posição ativa de desempenhar aquele processo. Por exemplo, o operário foi chamado pelo patrão. Nesse caso aqui, quem foi chamado pelo patrão? O operário. Ele é o sujeito. ele é de quem o verbo fala, quem foi chamado. Por isso que é importante entender essa noção de sujeito. É o ser do qual se diz alguma coisa, não necessariamente aquele que comete a ação. Nós estamos falando aqui do operário. Ok? Quem desempenha a ação de chamar é o patrão. Mas só que, olha, o patrão aqui, ele não está mais com o sujeito. a gente vai falar sobre essa questão da voz passiva e voz ativa aqui. E também o sujeito pode ser agente e paciente. O operário feriu-se durante o trabalho. Então, quem feriu? O operário. Ele feriu a quem? Ele cortou o seu próprio braço, o seu próprio dedo na máquina? Não. Ele cortou, aliás, sim, ele cortou o seu próprio braço. Ele não cortou o outro braço de outra pessoa. Por isso, tem a partícula se, que ela vai transferir aí, vai mostrar que existe uma reflexividade na prática e na recepção dessa ação expressa pelo verbo. Tá certo? O operário feriu-se durante o trabalho. O sujeito indeterminado é aquele que não é indicado. Tá certo? Por exemplo, bateram palmas no portãozinho da frente. Olha pra você ver o verbo. Ele tá na terceira pessoa do plural, mas ele tá sem referência. Eu não sei quem bateu. Tá? Eu só sei que bateram palmas. Né? Eu posso falar a mesma coisa. Atropelaram a velha na esquina. Né? Gente, esse exemplo atropelaram a velha na esquina. Eu já falei tantas vezes que eu já matei essa velha especificamente muitas vezes. É um exemplo triste, né? Porque quem atropelaria uma velhinha? Velhinhas são tão legais, né? Não atropelem as velhinhas. Eu tenho uma vovó, eu gosto dela. Mas voltando aqui, bateram palmas no portãozinho da frente. Tá? Então, terceira pessoa, não tô determinando. aqui se vive bem. Devagar se vai ao longe. Olha, o verbo tá na terceira pessoa e eu tô utilizando a partícula se. Isso me ajuda a indeterminar o sujeito. A partícula se era um índice de indeterminação do sujeito. Né? E por fim, esse último exemplo. Era penoso carregar aqueles fardos. Eu coloquei aqueles fardos enormes. Perdão. O verbo, ele tá no infinitivo impessoal. Era era penoso carregar. Olha o verbo carregar. Ele tá no infinitivo impessoal. Então, portanto, isso também é um índice de indeterminação do sujeito. A oração sem sujeito geralmente são enunciações puras e absolutas de um fato ou de um fenômeno. construído com verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Geralmente, nesse caso, gente, a gente vai encontrar verbos, por exemplo, que dizem respeito a fenômenos da natureza, mas não somente. Olha pra você ver alguns verbos impessoais. Exemplos aí que eu coloquei pra você. O verbo haver, quando utilizado como sinônimo de existir, há, houve, havia, haverá, haveria. O verbo fazer com referência ao passado ou fenômeno natural, por exemplo, faz calor hoje em Bambuí. Quando eu falo faz calor hoje em Bambuí, Minas Gerais, caso alguém não conheça, porque é uma cidade pequena, quando eu falo faz calor, eu estou fazendo aí uma referência a um fenômeno natural, que vai fazer calor no caso. E verbos que exprimem fenômeno meteorológico, nevou em São Joaquim, choveu em São Paulo, tá certo? Então, nesse caso, eu não vou ter o sujeito. Gente, é muito importante falar disso, porque a gente se apega muito à noção do fenômeno da natureza, mas nesse caso, nos casos do uso do verbo haver e do fazer, também é importante lembrar que também se trata de oração sem sujeito, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem, né, desse tipo de construção. Há inúmeras razões para eu estar chateado com você. Havia muitas pessoas esperando na fila. Olha, faz 30 minutos que eu estou esperando você. Eu não tenho como perguntar quem faz 30 minutos, né, de quem está falando esse, está falando o próprio tempo, o tempo é uma coisa da realidade, né, por isso oração sem sujeito, né, faz muito calor a esta hora. Então, são exemplos aí de oração sem sujeito. Eu não vou ler todos, mas vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada, tá bom? Há três tipos de predicados, e aí agora a gente vai falar sobre cada um deles. Os predicados podem ser nominais, nesse caso, a gente vai ter um núcleo significativo como um nome, tá certo? Ele é um nome ligado a um sujeito por um verbo de ligação. Por exemplo, as moças eram encantadoras. Nesse caso, eu vou chamar de predicado nominal porque essa qualidade encantadoras é uma qualidade das moças que está ligada através do verbo ser, aí no passado, conjugado na terceira pessoa, eram. Esse verbo vai ser considerado um verbo de ligação, ou seja, um verbo que faz a ligação entre encantadoras, que é uma qualidade de quem? Das moças. Tá? O predicado também pode ser verbal. Nesse caso, o seu núcleo significativo, ele é um verbo seguido ou não, porque não precisa, não é necessário, obrigatório, de um complemento ou termos acessórios. Por exemplo, os persegueiros floresceram. Nem tem um complemento. A atitude de florescer diz sobre quem? Sobre os persegueiros. Por isso, esse predicado é considerado um predicado verbal. E, por fim, esse, gente, é o que as pessoas mais confundem, tá? Então, fiquem, prestem bastante atenção nele. O predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele vai ter dois núcleos significativos, tá certo? Um verbal e um nome, ou seja, um nominal, tá? O aluno chegou, o aluno chegou alegre. Gente, chegar, atitude de chegar, ela é uma ação, não é? só que o estado como se chegou, né? É uma característica que é referente ao aluno. O verbo chegar não é um verbo de ligação. Entretanto, nesse caso, a gente vai ter dois núcleos. Um núcleo verbal, desempenhado pelo verbo chegar, e o núcleo nominal, que é formado pelo adjetivo alegre, né? Então, eu tenho as duas aí, as duas, é, a qualidade do aluno ter chegado, que é alegre, que é o nominal, e a ação de chegar, desempenhada pelo verbo aí, né? Eu tenho os dois núcleos, tá bom? Por isso, o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele pode ser organizado com um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Gente, só retomando, a gente vai falar muito disso. O verbo intransitivo, né? Ele tem um sentido que não precisa de uma complementação nem de uma preposição para fazer ponte com complementação, obviamente, né? O soldado voltou ferido. Quem estava ferido? O soldado, não é? E a atitude de voltar, a ação de voltar, é um processo verbal. Nesse caso, a gente tem dois núcleos, né? Um verbo, né? Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Atitude de voltar, eu falo assim, ele voltou. Pronto, não precisa de complemento, tá? Eu estou complementando aí, mas esse complemento faço referência ao soldado, né? Ele voltou ferido, tá bom? Eu também posso fazer esse predicado verbo nominal, né? Quando eu utilizar um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que vai ter um complemento, mas que entre o complemento e esse verbo não vai haver preposição, mas um predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade, uma característica que é um atributo do sujeito, ou seja, daquele do qual o verbo diz alguma coisa, como nessa frase. O réu deixou a sala abatido. Então, vamos lá. Primeiro, verbo, quem deixou o réu deixou o quê? Quem deixa, deixa alguma coisa. Alguém, não é assim que a gente fala? Deixou a sala, que é o local onde ele estava. abatido. Ele deixou a sala abatido. Abatido é uma característica de quem? Da sala? Não. É uma característica do réu. Por isso que a gente vai falar que nesse enunciado a gente tem dois núcleos. Deixou e abatido. Tá bom? O terceiro aí, verbo transitivo indireto ou seja, um verbo que exige um complemento, mas que para fazer a ponte entre esse complemento eu preciso de uma preposição. Tá vendo a importância de estudar as classes de palavras antes de ir para o ensino da sintaxe? Eu preciso de uma preposição. E aí, eu vou ter também um predicativo do sujeito. Como, por exemplo, nessa frase. eu assisti a cena indignado. Gente, o verbo assistir no sentido de ver alguma coisa ele exige a preposição a. A gente fala eu vou assistir ao jogo de acordo com a norma. Eu sei que de acordo com as variações que a gente pode encontrar na linguagem falada e no contexto informal a gente fala sem a preposição. Vou assistir o jogo do cruzeiro. Não sei para que. Porque eu assisti o jogo do cruzeiro hoje em 2021 que fique o registro histórico nesse vídeo da situação desse time que era um dos maiores do país. Tá bom, parei. Voltando para a aula. Você pode então, nesse caso, você vai precisar da preposição para o verbo assistir no sentido de ver. Ele viu a cena. Por isso que eu vou falar que é um verbo transitivo indireto. Ou seja, exige a preposição. Então, é um dos núcleos. Um predicado, um núcleo verbal nesse predicado verbo nominal. E cadê o núcleo nominal? Indignado. Indignado era uma característica minha. No caso, na frase, indignado é uma característica do eu que assistiu a frase. Tá certo? Assistiu a cena. Perdão. Assistiu a frase. Que assistiu a cena. Tá certo? Então, nós vamos ter dois núcleos. Um núcleo formado por um verbo e o outro núcleo formado por uma característica que faz referência a sujeito indignado, que é um nome no caso. E, por fim, um verbo transitivo direto, ou seja, que não exige a preposição entre o verbo e o complemento dele. E um predicativo do objeto. Não confundam. Nesse último caso aqui, nós estamos falando de predicativo do objeto. Nos anteriores, era um predicativo do sujeito. Agora, um predicativo do objeto. Como assim? Carlos acha Denise bonita. Veja, Carlos acha, quem acha, acha algo, né? E ele acha o quê? A Denise bonita. Quem é bonita nessa frase? Carlos acha Denise bonita. É a Denise, não é? É uma característica, ou seja, é um predicado, um predicativo, uma qualificação de quem? É do Carlos? Não. É da Denise. Essa beleza, né? como tinha uma professora minha que falava assim, essa boniteza, é uma característica da Denise. E vai ser a Denise que vai ter essa característica. A Denise é um complemento do verbo achar. Por isso que ela está na posição de objeto. então eu vou falar que esse predicado, esse predicativo é um predicativo do objeto, tá certo? E não do sujeito. Então, nesse caso, eu vou ter um predicado verbo nominal formado por um verbo transitivo direto, né? Que é formado, além disso, por um predicativo do objeto. Os dois núcleos aí. Um núcleo verbal, acha, e um núcleo nominal, unita, tá bom? A transitividade, como nós já começamos a tratar disso agora ao falar do predicado verbo nominal, né? Ela é essa característica, né? Que de alguns verbos exigirem, pedirem determinados complementos, tá certo? Esses complementos, eles vão ser um informação muito importante para o verbo, né? Eles vão formar uma frase com sentido completo. Esses complementos, eles vão ser necessários para formar uma frase com sentido completo. Quando a predicação, transitividade, né? Considerando elas, o verbo pode ser transitivo direto, quando a relação entre o verbo e o seu complemento se dá de forma direta, sem a intermediação de uma preposição com uma exceção. Nós vamos ter objetos diretos preposicionados, tá? Guarde essa informação e depois a gente vai falar sobre ela. O verbo também pode ser transitivo indireto, ou seja, quando eu estiver falando de um verbo que exige uma preposição para fazer a ponte com o seu complemento, para fazer essa ligação, né? E verbos transitivos diretos e indiretos, também chamados de bitransitivos, que são aqueles em que eu vou ter dois complementos, um em que eu vou precisar de uma preposição e outro que eu vou conseguir fazer a ligação diretamente, tá? O verbo, o verbo, né, transitivo direto, ele caracteriza o predicado em que o complemento vem ligado ao verbo diretamente, como eu falei, vamos ver os exemplos? Nós escutamos nossa música favorita. Nós escutamos o quê? Nossa música favorita. Não tem preposição, né? Lembrando que nossa aí é um pronome possessivo, não é preposição, tá? Comprei um terreno e construí a casa. Nós temos duas orações nesse caso, não é? Ligadas pela conjunção e aí, né? Então, vou ter comprei um terreno, primeira coisa, né? E construí a casa. Um terreno tem preposição? Não. Um é uma palavra que é um pronome, né? Nesse caso. E eu vou ter construir a casa que é um artigo, né? Nessa frase, comprei um terreno e construí a casa, eu vou ter comprei um terreno, uma oração, até a partícula aí ligando as duas orações e a outra oração construir a casa. Comprei o que? Um terreno. Não tem preposição. Construir o que? A casa. Também não tem preposição. A partícula aí, nesse caso, a palavrinha A é o artigo feminino definido A. Trabalho honesto produz riqueza honrada. Trabalho honesto produz o que? Riqueza honrada. Também não tem preposição. Depois vocês dêem uma olhada nesses outros exemplos, né? Mas é só para poder mostrar para vocês essa relação de transitividade direta. O indireto eu vou exigir uma preposição como, por exemplo, em eu gosto de sorvete. Quem gosta, gosta de alguém, de algo, de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele exige essa preposição. Por isso que entre o objeto indireto sorvete e o verbo transitivo indireto gostar, eu preciso da preposição de para poder fazer a ligação aí, né? Ninguém perdoa ao quarentão que se apaixona por uma adolescente. Então, veja, nesse caso aí, eu tenho uma preposição, não tem? Ninguém perdoa quem perdoa perdoa a alguém, né? Então, nesse caso aí, ninguém perdoa ao quarentão, tá? Olha outra frase, manifestantes assistiam a cena. Olha a cena. Eu tenho um acraseado, que indica que eu tenho, nesse caso, uma preposição a, referente ao verbo assistir no sentido de ver, como nós já falamos, e eu tenho também uma, o artigo a, referente a cena, o verbo também pode ser transitivo direto e indireto, que é quando ele tem os dois complementos, veja, ela contou tudo ao namorado, tem até medo de pensar o que ela contou, né, gente? Nem tudo deve ser contado, viu? Tem algumas coisas que a gente tem que preservar a individualidade também, não ferindo os contratos, né? Bom, esse aqui não é conselho amoroso, então, vamos lá? Ela contou tudo ao namorado, veja, ela contou o que? Tudo, objeto direto, ao namorado, tem uma preposição, não tem? Que está aí junto com o artigo o de namorado, né? Esse ao namorado vai ser, no caso, o objeto indireto, por isso, transitivo direto e indireto. Os verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito ao seu predicado, a terra é móvel, eu poderia falar também a terra é redonda, né gente? Em tempos de terra plana, a gente precisa dizer o óbvio, né? A gente tem que explicar que não, coleguinha, o formato da terra não é questão de opinião, a gravidade não é questão de opinião, se você pular nessa montanha achando que você é um unicórnio, você vai voar, você vai se arrebentar no chão, a terra é móvel, a terra é redonda, a terra é redonda, não vou repetir de novo não, já deu, né? Então, a terra é móvel ou redonda e esse móvel ou redonda é a característica da terra que está sendo ligada a ela através do verbo ser, conjugado aí no presente, né? Da terceira pessoa, é, tá certo? A água está fria, ok? Então, fria está ligada à água através do verbo aí está, né? Ela é doente, repara uma coisa, que o verbo ser, aí nesse caso, ele vai estar indicando um estado, né? De ser dessa pessoa, né? Ela é doente, a gente fala de quem nasce com alguma doença crônica, de alguma doença, né? Que a gente fala de nascença, né? Informalmente, né? Ela é doente, ela está doente, já passa uma ideia de transitoriedade, né? A gente já pode refletir um pouco também sobre essa questão semântica aí nos verbos de ligação, tá? Atenção, quando a prejudicação, a predicação, né? Quanto a predicação, os verbos não têm classificação fixa, o homem anda, eu diria que nesse caso, ele não tem complemento, não é? Ele seria um verbo, é, um predicado verbal, né? E se eu falo o homem anda triste, né? Nesse caso aí, ele é um predicado verbo nominal, tá certo? Porque eu tenho os dois núcleos, tá? Então, não tenho só uma questão fixa, você sempre tem que fazer análise, isso vale para a classe de palavras, eu falei com vocês que a classificação das palavras pode modificar conforme o contexto, o arranjo do enunciado, a mesma coisa aqui com relação aos termos da oração, por isso não vão por decoreba, viu gente? Decoreba é para quem não aprende, vocês todos que estão assistindo esse vídeo, eu deixo claro, todos têm a capacidade de aprender, por isso que o caminho não é modelinhos, resumos super mastigados de cursinho, o caminho é estudar, estudar dá trabalho, estudar exige tempo, né? E exige processos que são contínuos, só através desse vídeo você não vai aprender tudo, você tem que terminar esse vídeo, procurar fazer exercícios, assistir outras videoaulas de excelentes professores que tem aqui no YouTube, até muito mais qualificados do que eu, para que você consiga somar as informações que eu estou te passando aqui e construir o seu conhecimento. Os termos integrantes da oração, eles vão completar o sentido da significação transitiva dos verbos e nomes, né? Os termos integrantes são os complementos verbais, que a gente já falou um pouco sobre eles, objeto direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. O objeto direto, como eu já disse anteriormente, eu nem vou ficar muito nesse exemplo para não estender muito, mas vocês podem pausar depois e analisar cada um dos exemplos que eu estou passando aqui para vocês, né? As plantas purificam o ar. Tem preposição em o ar? Não. A relação entre o ar e purificam está sendo feita direto, porque não existe preposição para fazer essa ligação, né? Então, portanto, o ar é objeto direto, né? Procurei o livro, mas não o encontrei. Repara uma coisa nesse exemplo. Procurei o quê? O livro. Não tem preposição, objeto direto, ok. Olha na segunda oração. Mas não o encontrei. Eu tenho o pronome o fazendo referência a quê? Ao livro, né? Que está lá na primeira parte da frase, né? E, então, eu vou ter esse pronome como complemento do verbo encontrar, mas não o encontrei. Em vez de eu falar não encontrei ele, não encontrei o livro, né? Eu vou utilizar o pronome adequadamente. na posição de objeto, eu não vou utilizar o pronome de caso reto, né? Eu vou colocar o pronome nessa função de objeto, o. O objeto direto, gente, em alguns casos, ele pode ser preposicionado, tá? Ele vai ser preposicionado quando o objeto direto é um pronome pessoal tônico. Desse modo, prejudicas a ti e a ele, tá? Então, fiquem atentos aí com essa questão dos pronomes. Quando o objeto é o pronome relativo quem? Pedro Severino tinha um filho a quem idolatrava. Então, para poder fazer essa referência aí sobre quem é o filho idolatrava, né? ele vai pegar e vai precisar utilizar a preposição a aí, né? Um filho quem idolatrava, né? Fica estranho, né? Precisa da preposição nesse caso aí. Quando precisamos assegurar a clareza da frase, né? Evitando que um objeto direto seja confundido com o sujeito, né? E evitando também assim a ambiguidade, né? Por exemplo, convence, enfim, ao pai o filho amado, tá? Então, nesse caso, quem vai ser convencido é o pai, tá certo? Se eu deixasse a preposição ia ficar esquisito, não ia? Convence, então, o pai, o filho, quem vai ser convencido afinal, né? Quem convence, convence alguém. Mas, nesse caso, eu vou utilizar a preposição para direcionar quem estará sendo convencido, tá certo? Por isso, um objeto direto preposicionado. Por isso, gente, eu enfatizo, não é simples, tá? É preciso estudar e verificar essas exceções à regra do objeto direto para não confundir. Em expressões de reciprocidade, os tigres despedaçaram-se uns aos outros. Olha a expressão de reciprocidade aí. Uns aos outros. E com nomes próprios ou comuns, referente, no caso, a pessoas. Judas traiu a Cristo. Nesse caso, o objeto direto é um nome próprio, um substantivo próprio que faz referência a uma pessoa. Judas traiu a Cristo. Então, nesse caso, especificamente, eu vou ter a preposição. Fora disso, o objeto direto, a regra é que ele não tem preposição. Tá certo? Mais algumas regrinhas de objeto direto preposicionado aqui para a gente. Em construções enfáticas, a você é que não enganam. eu poderia fazer essa frase sem essa preposição, mas aqui é porque eu quero enfatizar quem não vai ser enganado. No caso do numeral ambos ou ambas, o aguaceiro caiu, molhou a ambos. Por isso, a preposição. Ok? Em algumas construções enfáticas, como puxar, pegar, arrancar, exemplo. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Então, veja, nesse caso aí é porque eu preciso fazer uma construção enfática que vai estar cheia de processos verbais aí. Então, aí eu vou precisar, nesse sentido aí, como puxar, pegar, arrancar, eu vou precisar demarcar. Você vê muito isso, sei lá, Machado de Assis, século XIX, sem contratextos assim, com esse tipo de construção. O objeto indireto vai ser aquele que vai ter preposição. E aí, os exemplos são bem simples. Assistir ao jogo, aludir ao fato, aspiro a uma vida calma, o verbo aspirar no sentido de desejar, ele exige preposição. O que não vai exigir preposição é o verbo aspirar no sentido de respirar. aspirar o perfume de uma flor, não precisa da preposição. Tá bom? E tem outros exemplos aí para vocês que vocês podem pausar e verificar. O objeto indireto, ele pode complementar verbos bitransitivos. Deu graças a Deus. Tá? Então, o objeto indireto, ele não é exclusividade de verbos transitivos indiretos, mas verbos bitransitivos também. Pode acompanhar verbos que são ocasionalmente considerados transitivos indiretos. Por exemplo, a bom entendedor meia palavra basta. Ok? A bom entendedor meia palavra basta. Pode ser formado por preposição implícita, né? Ou seja, você vai ter o pronome objetivo indireto me, te, se, lhe, nos, vós, lhes, né? Pra aí vai. Obedeça-me, obedeça-a-mim. Tá certo? Então, nesse caso, ele pode, sim, ser formado por uma preposição implícita. O que quer dizer isso da preposição implícita? Em obedeça-me, a preposição, ela vai estar oculta. Qual tem um sujeito oculto? A gente vai ter essa preposição oculta. Ela não vai estar expressa, mas não significa que ela não está ali. Tá ok? É como se ela estivesse invisível ali. Tá bom? O objeto pleonástico é quando o objeto ele se repete, tem uma reincidência do objeto na frase através do pronome oblíquo, né? A correntinha guardou-a no bolso da camisa de riscado. Então, veja, o que ele guardou-a? Esse a está fazendo referência a quê? A correntinha. Para não ter que repetir, a correntinha guardou-a correntinha no bolso. A correntinha, vírgula, guardou-a no bolso da camisa. Então, veja, ele utiliza o pronome nesse caso, oblíquo, a, para poder fazer referência à correntinha. Tá bom? Ele pode ser também direto, tá? O dinheiro Jaime o trazia escondido na manga da camisa. O dinheiro Jaime o trazia escondido nas mangas da camisa. O que estava nas mangas da camisa, gente? O, né? Trazia o dinheiro. Tá certo? Então, nesse caso, ele vai ser um objeto pleonástico direto. e ele também pode ser indireto. As violetas na janela não lhes poupei água. Tá? Não poupei água a elas. Tá certo? Então, por isso que ele pode ser também indireto. Nós vamos ter também o complemento nominal, que vai ser um termo complementar que vai ser requerido pela significação transitiva incompleta de sete substantivos, adjetivos e adverbios. Gente, olha a importância mais uma vez do conteúdo de classe de palavras aqui para compreender a sintaxe. Às vezes as pessoas não dão muita bola quando estão estudando classe de palavras, acham que é um conhecimento menor, que o bom mesmo é sair já fazendo análises sintáticas de orações subordinadas e o conhecimento é igual um prédio, você começa pela base e vai indo. Por isso que eu enfatizo muito a importância dessa questão das classes gramática, das classes gramaticais para o conhecimento gramatical nesse nível da sintaxe. Não perca o amor à vida. Nesse caso aí, gente, o amor é o objeto, mas não é qualquer amor, né? Não perca o quê? O amor à vida, né? Amor à vida aí é o complemento, né? A vida é o complemento nominal. Ele está complementando o sentido de amor, tá? A venda do imóvel foi satisfatória, mas foi qualquer venda que foi satisfatória? Não, foi do imóvel, foi uma venda muito particular, tá certo? Tenho saudades de você, não é qualquer saudade, né? Aquela vida era necessária aos dois. Então, está complementando o sentido de necessária, tá certo? Por isso, complemento nominal. O agente da passiva vai ser o complemento de um verbo que estiver na voz passiva, tá bom? Ele representa o ente que pratica a ação e expressa pelo verbo. ele vem regido pela preposição por ou de, né? Alfredo é estimado pelos colegas. Nesse caso aqui eu tenho por mais os, né? Pelos colegas, né? A cidade estava cercada pelo exército turco. Então, pelo exército turco vai ser o agente da passiva. Se eu pergunto pra vocês assim, quem estava cercado? A cidade? Quem cometeu a ação de cercar a cidade? O exército turco. Agora, e nessa construção, pelo exército turco é o agente da passiva. Por que agente? Porque é ele que está cometendo a ação de cercar a cidade, né? Mas ele é da passiva porque essa frase foi construída na voz passiva. Era conhecido de todo mundo, tá bom? Então, tem a formação do agente da passiva por de também, tá? O agente da passiva, ele pode ser expresso por substantivo ou pronome. As flores são umedecidas pelo orvalho, tá? Ou, a declaração foi cuidadosamente corrigida por ele. Então, tanto por substantivo orvalho quanto ele que é um pronome, tá? Na segunda frase aí. Agente da passiva também correspondente, pode ser correspondente da oração na voz ativa. A rainha era aclamada pela multidão. Repare uma coisa, se eu poderia falar a multidão aclamava a rainha. Nesse caso, na voz ativa, o agente da passiva, ele vai ser correspondente ao sujeito da oração na voz ativa. Por quê? Quem é o agente da passiva nessa frase? Pela multidão. E quem estava sendo aclamada? A rainha. A rainha é o sujeito paciente dessa frase. Mas se eu passasse ela para a voz ativa, a multidão aclamava a rainha, né? A multidão que antes na voz passiva era sujeito paciente, passa a ser o sujeito agente na voz ativa. Tá certo? A mesma coisa vale para as outras frases. E essa foi a nossa última aula, ou melhor, a nossa quarta aula, porque não termina por aqui, vai ter mais, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado! Então, gente, gostaram da aula? Espero que sim, espero que tenha ajudado. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica, algo que você gostaria que eu acrescentasse aos vídeos, às aulas, ou alguma sugestão de tópico, de língua, de portuguesa, de tema para a gente fazer aqui no canal, deixem aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber, tá bom? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, é muito importante para que você não perca nenhum conteúdo. E a gente se vê na próxima. Tchau!